Havendo o quórum regimental invocando a proteção de Deus, declaramos abertos os trabalhos da presente sessão plenária ordinária de 2 de maio de 2011. Solicita ao vereador, primeiro secretário Hernani Melo, que proceda a chamada dos senhores vereadores. Alô. Presidente do PMDB, José da Cruz. Partido Popular Socialista, Vânia Isabel Esmanilto Miola. Lido, ok. Obrigado, vereador. Convidamos o senhor Hermínio Silva para declamar uma poesia em homenagem aos 93 anos que completou o município de Erechim. Obrigado, senhor presidente. Sou poeta popular do café cultural de Erechim. Inicialmente, quero agradecer ao ilustre senhor presidente da Câmara de Vereadores, vereador Marcelo de Moliner, pelo espaço a mim cedido. Eu vou declamar da minha autoria, Erechim, 93 anos. Se você quiser saber a história de Erechim, agora vou te contar, conta tintim por tintim. Erechim emancipou-se no dia 30 de abril. O sol parecia de ouro, o céu parecia de anil. Orgulho do meu Rio Grande, pedaço do meu Brasil. Pelo seu aniversário, Erechim está em festa. Vamos cantar e dançar e fazer muita seresta. É a terra do advogado, do poeta e do cantor. É berço dos coronéis, querência do professor. Na nossa grande cidade, os carros rodam no asfalto. E no nosso aeroporto, aviões sobrevoam alto. Na cidade industrial, um povo trabalhador. Na capital da amizade, não há ódio nem rancor. É a cidade da paz, onde ninguém pensa em paz. Deus está sempre conosco e abençoa a nossa terra. Um futuro promissor, passado cheio de glória. E vamos nos dar as mãos e cantar nossa vitória. Obrigada. 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 Obrigado, senhor Hermínio, por esse espaço. e mais uma homenagem ao nosso município, que completou os 93 anos. De imediato, então, chamamos, no espaço dedicado à Tribuna Livre, os doutores Renan Freitas e Jackson Arpini, do Centro de Referência do Trabalhador, para se manifestarem. Obrigada. 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 desta casa, e ao cumprimentá-lo, eu quero cumprimentar os demais vereadores. Quero agradecer por essa oportunidade que a Câmara nos dá de apresentar algumas coisas sobre o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, o Sereste Alto Uruguai. Quero destacar também aqui a presença da equipe do Sereste, que está ali na frente, aquelas moças de preto, com ovulzão preto. Quero destacar também a presença do nosso Secretário Municipal de Saúde, Dr. Plínio Costa Júnior, a presença do Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Dr. Jackson Arpini, presença da Vice-Presidente do Conselho Municipal de Saúde e também integrante do Conselho Gestor, a Senhora Celita Casagrande, e a presença de Volnei Servo, também integrante do Conselho Gestor do Sereste. Bom, eu vou apresentar para vocês algumas coisas sobre o Sereste, que é o Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador. algumas coisas que nós vamos apresentar aqui no slide, nos slides são coisas que nós fizemos. Outras são coisas que nós pretendemos fazer. Porque o Sereste está comemorando agora um ano, mas, na realidade, durante este ano, a equipe agora é que está conseguindo se formar. e ainda não está formada totalmente. Então, nós não conseguimos realizar tudo aquilo que o Sereste deve realizar, aquilo que ele tem que realizar em prol da saúde do trabalhador. Aqui uma foto do Sereste, ali na Rua Passo Fundo. E eu vou passar falando para vocês um pouco sobre os objetivos do Sereste. Então, o objetivo do Sereste, o objetivo geral dele, é a implantação e implementação da política de saúde do trabalhador no SUS nos municípios de abrangência, que nós vamos ver depois em outros slides, que nós abrangemos 31 municípios, sendo que Erechim é o centro. Bom, um dos objetivos nossos é fazer educação e formação. E com isso nós fizemos palestras, cursos, capacitações, seminários. Dirigidos a quem? Profissionais de saúde, de saúde da rede SUS, trabalhadores, gestores de saúde, conselheiros, representantes sindicais e a população em geral. Vigilância epidemiológica. Então, utilizando-se dos dados gerados pelo SIST, que é o Sistema de Informações em Saúde do Trabalhador, através das notificações, o Sereste, a equipe do Sereste, planeja suas ações. Uma outra coisa que nós fizemos é a vigilância, que nós pretendemos fazer. Então, vigilância aos ambientes e os processos de trabalho. Ou seja, nos locais de trabalho, nós pretendemos fazer visitas e, ou então, quando questionados, ou então, quando solicitados, nós visitamos esses locais, juntamente com vigilância sanitária, e outros, e nós fizemos, então, nessas visitas, a finalidade nossa é orientar melhorias nas condições de trabalho e promovendo, assim, a saúde do trabalhador, que é o nosso objetivo maior. Nós fizemos também, nós fazemos também no Sereste, assistência e reabilitação. O atendimento aos trabalhadores, encaminhado pelo SUS, o Sereste não é a porta de entrada do trabalhador. O trabalhador, para chegar até o Sereste, ele tem que ser encaminhado por uma UBS. Então, ele é encaminhado para o Sereste. O trabalhador não pode ir direto consultar no Sereste, ele tem que ser encaminhado. Nós não somos a porta de entrada de trabalhadores com alguma doença ou agravo da saúde. Então, com isso, esses trabalhadores encaminhados pelo SUS, então, nós procuramos pesquisar e tentar diagnosticar e tratar essa doença desse trabalhador numa porção, assim, mais profunda do que pode se fazer numa UBS ou num outro setor de assistência à saúde. Então, o Sereste seria assim como, além de fazer atendimentos normais, vamos dizer assim, trabalhadores com doenças mais simples, nós temos, e por isso nós estamos tentando nos capacitar cada vez mais, porque nós teremos que atender aqueles trabalhadores que não conseguem sucesso em atendimentos em unidades básicas de saúde ou em consultórios particulares ou na própria empresa onde trabalha. Então, o Sereste seria, vamos dizer assim, aquela parte especializada para o trabalhador. Então, aquela parte mais aprofundada onde ninguém consegue resolver o problema, nós, pelo menos, tentaremos resolver o problema. Então, o trabalhador tem um local a mais para ir. um pouquinho que eu acho que trancou. Por favor, E para o que eu acho que é, eu acho que isso é muito importante, tem o que eu acho que eu vou fazer. Então, o outro lado, Então, o primeiro lado, E, certo? Tá bom. E, certo? Que são os municípios de abrangência do Sereste ao Uruguai, que tem a sede aqui em Erechim. Então, são 31 municípios contando com Erechim e nós vamos ver depois que nem todos ainda firmaram o contrato. Ainda não aderiram a este programa. Acho que ele não vai aqui. Ah, agora sim. Isso, então. O Sereste funciona para quem? Então, para todos os trabalhadores. Conforme vocês podem ver aqui no slide, o Sereste funciona, atende trabalhadores urbanos, rurais, mercado formal ou informal, trabalhadores autônomos, trabalhadores aposentados. Nós atendemos a todo tipo de trabalhador. Então, nós atendemos desde que venha encaminhado por algum órgão. A nossa equipe ainda está em formação. A nossa equipe é nova. Embora o Sereste tenha um ano, então, algumas pessoas perguntam o que vocês fizeram neste ano todo, em 12 meses. Nós, na realidade, não temos 12 meses de trabalho. Porque ele foi, o ano passado, nós estamos agora completando um ano, mas, então, o ano passado, quando foi criado o Sereste aqui, ele já tinha prédio há muitos anos. Mas a nossa equipe veio, vagarosamente, se formando. Porque é uma coisa, às vezes, complicada para formar uma equipe desse nível. Então, nós temos, atualmente, veja, eu entrei em outubro e aí já era final de ano, com uma dificuldade de a gente entrar em contato com algumas, as prefeituras já estavam encerrando o ano, secretários de saúde. Então, nós conseguimos fazer até bastante coisas neste período, embora não fossem 12 meses. Nós podemos dizer assim que nós estamos realmente atuando, no máximo, há seis meses. Então, nós contamos com uma agente executiva especializado, uma enfermeira do trabalho, um médico do trabalho, uma motorista, técnico em enfermagem, técnico em segurança do trabalho e uma zeladora. E, segundo se sabe, nós vamos ter uma, agora, acho que essa semana, o Jackson é que sabe melhor, nós vamos ter uma engenheira do trabalho. Claro que ainda falta gente nessa equipe. Ah, faltou a fisioterapeuta. A nossa fisioterapeuta, não sei o que é, mas a nossa fisioterapeuta, Alana, depois vai aparecer nas fotos, nas palestras, não se preocupe. Então, nós temos uma fisioterapeuta. Ainda nos faltam, claro, assistente social, psicóloga e mais algumas coisas. Mas isso, com o tempo, eu acho que a equipe vai ficar completa, como outros Serestes que existem no Brasil e que estão já há muito tempo atuando. Bom, agora um pequeno relatório das atividades do Sereste 2010-2011. Nós participamos da CIPAT na fábrica de balas PECIM. Fizemos visitas aos sindicatos do município de Erechim, a todos os sindicatos. Participamos de reuniões da CMS e da ACDISA. Fizemos atendimento a trabalhadores encaminhados pela rede básica de saúde de Erechim e de outros municípios. Visita técnica ao Sereste de Pelotas e Ijuí. Participação em eventos em Passo Fundo, Ijuí e Porto Alegre. Nós visitamos todos os 30 municípios que fazem parte da região de abrangência do Sereste. Visitamos todas as unidades básicas de saúde do município de Erechim. E isso nós fizemos e nós vamos continuar fazendo. Nós vamos de novo visitar as unidades básicas de saúde. Talvez, quase certo, nós vamos visitar todos os municípios de novo. Até porque alguns poucos se manifestaram. Outros até agora não resolveram seus problemas. E não se manifestaram favorável a aderir a esse convênio com a Prefeitura de Erechim e o Sereste. Nós participamos do ciclo de palestras na URI, que era sobre trabalho infantil. No Instituto Federal, nós participamos de palestras também. No dia internacional de combate a LERDORT, lesão por esforço repetitivo e as doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, que é a mesma coisa, nós fizemos atividades na Secretaria da Saúde e Secretaria da Educação. E ficamos abertos a todas as secretarias ou qualquer órgão, público ou privado, que nos solicitasse para a gente fazer esse tipo de atividade. Como um incentivo a colégios, empresas onde tem trabalhadores, a todas as pessoas, para evitar este que é um grave problema atual do mundo inteiro, não é só no Brasil. Na semana do município de Centenário, também participamos com palestras, em que nós falamos sobre lesões da coluna, câncer de pele, agrotóxico e uso correto dos EPIs. No município de Marcelino Ramos, também fizemos palestras, prevenção de acidentes no trabalho rural, que foi a nossa técnica em segurança do trabalho Daniela Mechelin. A nossa técnica em enfermagem Thaís Mafredini ministrou a palestra Intoxicações por Agrotóxicos. E a nossa fisioterapeuta Lana Cardoso, que palestrou sobre prevenção de doenças da coluna vertebral. Essas três foram em Marcelino Ramos. Bom, as atividades em comemoração do nosso primeiro ano, em que nós temos o lema Saúde e Trabalho Caminhando Juntos. Dia 1º de maio, ontem, na Praça Jaime Lago. Foi uma homenagem, nós participamos da homenagem ao trabalhador. Este é o nosso, nós temos a nossa faixa, que foi apresentada lá. Nós tivemos com a equipe quase completa, ontem, o nosso banner. Distribuindo folhetos, nós distribuímos folders sobre o Sereste, a atuação do Sereste, ontem, lá na Praça. Hoje, dia 2, nós estamos fazendo essa divulgação, essa apresentação do Sereste aqui na Câmara de Vereadores. E nós apresentando aos vereadores, nós e as pessoas presentes, nós estamos apresentando assim o Sereste para toda a Erechim, porque os vereadores representam suas comunidades e com isso eles levam o que nós estamos falando aqui e apresentando sobre o Sereste a toda a comunidade, ou seja, a todo o Erechim. Amanhã, dia 3, na terça-feira, nós teremos, nós temos uma pequena modificação que nós já tínhamos feito essa apresentação. E o senhor Fábio Bins Calil, que é o coordenador do Sereste Estadual, ele não poderá vir, então nós teremos outras, mas continuaremos com a atividade amanhã, lá no Sereste, com a reunião às 8 horas, às 10 horas, às 14 horas também reuniões, então nós continuaremos com a nossa atividade, só que o senhor Fábio, ele, por motivos que nós não sabemos, não poderá comparecer. Bom, dia 4, haverá assinatura do instrumento de adesão e cooperação técnica dos municípios, aqueles municípios que aderiram, dos 30 municípios, ou seja, dos 31, Erechim, que é o município a que sede, dos outros nós temos Centenário, Gaurama, Ponte Preta, Marcelino Ramos e Getúlio Vargas, foram os que até agora confirmaram. E provavelmente nós teremos todos os outros confirmando, não agora, neste momento, mas como nós pretendemos fazer outras visitas a esses municípios, quando eles vão se acomodando e vão acertando, nós achamos que vamos conseguir pegar todos os outros 30 municípios. Então nós vamos ficar com Erechim mais os 30 municípios. E isso será o local no Salão Nobre da Prefeitura de Erechim, amanhã. Dia 10, nós teremos uma reunião da ACEDISA, que fará visita às instalações do Sereste, com a divulgação das ações, serviços e projetos que nós temos no Sereste. Isso no auditório do Sereste, ali na Rua Passo Fundo, esquina Portugal. Dia 11, agora deste mês, ainda teremos às 9 horas, apresentação do Sereste e divulgação das suas ações aqui na Escola Barão do Rio Branco. Então, a nossa equipe vai lá apresentar o Sereste na Escola Barão do Rio Branco. Aqui uma reunião com o Conselho Gestor. Esse foi lá no Salão do Sereste. Esse aqui foi a confecção da faixa alusiva ao Dia Mundial em Memórias das Vítimas de Acidente de Trabalho e o Dia Mundial de Segurança no Trabalho. Foi dia 28 de abril, agora passado. Então, nós confeccionamos uma faixa alusiva. Esta faixa está lá na Rua Alberto Parente. Lá na... É que eu não sou daqui, não conheço bem as ruas, mas parece que é Alberto Parente, do Barra Industrial ali. Ah, eu trabalho lá, mas não sei o nome bem das ruas. Então, ela está ali bem na esquina do posto de gasolina ali. Não sei o nome daquela outra rua. Então, acho que é isso aí. Bom, nós temos aqui uma faixa, um banner que nós fizemos do Dia do Trabalhador. Aqui, para vocês verem a foto do Sereste no fundo, vocês já viram, nós temos aqui o horário de atendimento do Sereste. Então, nós atendemos de segunda a sexta-feira. Então, das sete e meia até às onze e meia e depois da uma hora da tarde até às cinco horas. Eu não sei os outros... Faltaram alguns slides, eu acho que não passaram no... Eu acho que trancou alguma coisa. Tinha um... Eu acho que trancou, mas está bom. Aqui, só para vocês verem aqui. Nós atendemos, assim, nesse horário, quando é encaminhado pela UBS, nós atendemos não só o trabalhador, como atendemos a qualquer pessoa que vá representando um sindicato, algum órgão qualquer, que queiram alguma assistência técnica, alguma coisa em saúde do trabalhador. Esse horário de atendimento não é o horário de atendimento, assim, dos pacientes, porque o meu horário é das sete e meia até às dez. Então, nesse horário tem atendimento médico. Mas, atendimento, os trabalhadores, quando vão lá, qualquer horário que chegue, vão ser atendidos pela equipe. E quando é preciso, se é o caso para atendimento médico, é encaminhado para o outro dia ou é agendado dentro do horário. Quero agradecer, mais uma vez, ao presidente Marcelo de Moliner, agradecer a todos que me ouviram. E, depois, se alguém tiver dúvidas, não sei se tem tempo, ou que tiver alguma colocação, não sei se pode, nós estamos à disposição. Pode sim, já coloco a palavra à disposição dos vereadores. se tem alguma pergunta. Vereador, vereador Jaime José Basso. Quero saudar aqui, doutor presente, saudar toda a equipe do Serrestre, presente, grande lutador aí, Arpini, nosso representante do movimento sindical, Servo, aí também. Eu, esse tema é um tema que tem preocupado os trabalhadores em geral, né, porque conforme a categoria, se é agricultor, é intoxicação de agrotóxico, se é os bancários, é aler digital, e conforme a categoria, tem um estilo de doença. Então, eu estava olhando no planejamento, e quero fazer mais a fala no sentido propositivo, né, porque uma questão é você trabalhar o tema prevenção, e a cura dela, a gente já sabe que é mais difícil, né, então, neste momento, nós temos visto muitos trabalhadores trabalhando o tema do benefício, né, então, isso é um custo familiar, social, para o país, e temos que ver essa questão de evitar. Eu estava vendo assim, por exemplo, as grandes empresas têm condições de contratar um médico do trabalho, para trabalhar a questão do, trabalhar o melhoramento do maquinário, trabalhar um pouco a formação, no sentido de prevenir a doença profissional. Agora, tem uma questão das pequenas e médias empresas, se a gente olhar a realidade aqui da nossa cidade, você vai ver que nós temos um número muito grande de empresas que trabalham, o proprietário mais 4 ou 5, e que muitas vezes, muitas máquinas, elas estão fora do padrão, desatualizadas, causando doença, acidente de trabalho, doença profissional, e talvez propor aqui, para que se começasse a trabalhar a prevenção nessas pequenas e médias empresas. Quer dizer, temos que achar, construir uma lógica, para que a gente possa, de fato, estender essa preocupação, porque o senhor que trabalha o dia a dia ali, o senhor sabe que, depois que você tem um trabalhador com problema de dor, de lher, dificilmente ele, é difícil recuperar. Eu tenho visto, as pessoas têm feito cirurgia, mas o resultado ainda não está bom. Então, talvez, olhar neste planejamento todo que tem, a gente olhar para esse tema, para as pequenas e médias empresas, trabalhar um processo de conscientização, desde a parte gerencial, até o chão da fábrica, no sentido de a gente continuar preservando a vida dessas pessoas. É uma proposição, mas vai ter um momento em que talvez a gente vai poder conversar. Então, ver se é possível, como é que a gente faz isso. Era isso, meu presidente. Obrigado, vereador. mais alguém deseja fazer uso da palavra? Está consigo, doutor Renan. Não, só agradeço mais uma vez, e só comentando um pouco sobre isso, tem essa dificuldade, de se fazer nessas pequenas e médias. Porque uma coisa é certa, a saúde do trabalhador é muito caro. Eu trabalho em uma empresa grande, e sei que, assim, fazer a saúde do trabalhador, eu estou procurando fazer o máximo possível pelos trabalhadores lá da empresa privada, só que é caro. Entendeu? Então, o empresário, na empresa que eu trabalho, aqui de Erechina, em Tecneal, eu trabalho lá. Então, é assim, é muito caro, e eu consigo fazer nessa empresa, assim, exatamente aquilo que eu me propus a fazer pelos trabalhadores. Entendeu? Então, lá, eles me deixam à vontade e eles suportam todo esse gasto que tem que fazer com os trabalhadores. Entendeu? Então, não só em termos financeiros de exames, como, por exemplo, de repente, afastar do trabalho. Então, lá, eu não tenho problema nenhum até agora. Entendeu? Então, lá, pelo menos, eu consigo fazer isso. É uma grande empresa, mas, e se vê assim, eu já trabalhei em outras empresas, antes de vir para Erechim, é muito caro fazer saúde do trabalhador. Claro que é importante, não é por isso que tem que deixar de fazer. Agora, é caro. Entendeu? Por isso que, às vezes, algumas empresas ficam, não têm, às vezes, condições. Porque os exames, o pessoal que não trabalha nisso, não sabe a quantidade de exames que se faz. E, por exemplo, lá, nós trabalhamos muito com soldadores, e é uma metalurgia, e soldadores, e caldeireiros, e esse pessoal faz exame de seis em seis meses, e tem que fazer sempre, toda a vida, enquanto estiverem trabalhando lá, alguns exames, e são caros, eles são feitos de seis em seis meses. E esses exames, nós olhamos, seis meses depois, e não dá nada, e fizemos mais seis meses, e não tem alteração nenhuma, e aí passam-se dez anos, quinze anos, às vezes, e não tem alteração nenhuma. graças a Deus. Mas, quem paga, às vezes, fica olhando, mas por que eu estou fazendo isso, se não tem, não dá alteração nenhuma? Às vezes, as pessoas se questionam, mas é uma norma, é uma norma regulamentadora, é uma lei, que o governo fez, então, nós temos que fazer. Então, se não se faz, acontecem algumas coisas, por exemplo, que hoje, uma das coisas principais, que nós estamos prestando atenção, umas doenças, de doenças ocupacionais, é a perda auditiva, induzida pelo ruído, ocupacional. E isso aí ocorre, por quê? Os trabalhadores mesmos, que estão trabalhando, por exemplo, há pouco tempo, hoje, nessas indústrias, grandes, então, eles trabalhavam em indústrias pequenas, em fábricas, ou fabriquistas de fundo de quintal, ou então, há muito tempo atrás, há mais de dez, quinze anos atrás, não tinham, não tinham os EPIs. Então, eles não faziam proteção da saúde, eles soldavam, assim como vocês veem ali, o soldador ali, nas oficinas, assim, de carro e outras, então, eles soldam sem EPI nenhum, sem proteção nenhuma, e eles não usam, protetor auditivo, então, alguns já tem perda auditiva, porque, eles são da época, que não se usava isso, não se tinha protetor auditivo, não era obrigatório também. Isso é uma coisa nova, é de alguns anos para cá. Mas, mas nós assim, do Sereste, nós queremos fazer, muita prevenção, nós não temos intenção, de fazer tratamento, nós queremos fazer a prevenção, claro que o tratamento, vai surgir muita coisa, nós vamos ter que fazer. Está ligado? A questão é assim, por isso que eu estava dizendo assim, cuidar da vida das pessoas, por isso que eu estava dizendo, que bom que a gente, porque a gente acompanha e sabe, por exemplo, até poucos dias atrás, eu estava coordenando a presidência, do Sindicato Metalúrgico, então, eu tenho bem essa realidade da doença dos trabalhadores, mas daí, aquilo que eu estava dizendo, quer dizer, eu sei que, se a gente pensar um planejamento, essa equipe que está aí, é pequena, pode dobrar, mas, tentar olhar um pouco na lógica, de nós trabalharmos, as pequenas e médias empresas, trabalhar a prevenção, primeiro, trabalhar a questão da estrutura das máquinas, depois, trabalhar a conscientização do ruído, dos agentes químicos, e assim por diante. Talvez, esse seria um dos nortes, onde que talvez, eu sei que, talvez não vai ter tempo, para a gente cuidar um pouco mais, dessas pequenas e médias empresas, onde que elas não possuem, condições de contratar um médico do trabalho, porque, isso vai continuar causando a doença profissional, que isso é ruim, mas eu entendi. É que assim, essas pequenas e médias empresas, elas têm médico coordenador, que dependendo do número, mas elas têm o médico do trabalho, só que não tem na empresa, eles fazem os exames fora, fora da empresa, eles são feitos os exames, todos, e, como se fosse numa empresa grande, só que não tem o médico na empresa, uma empresa com 30 funcionários, então, ele manda fazer fora, em algum médico, em algum consultório, mas é assim, a equipe de Sereste, como eu disse, está crescendo, nós somos uma equipe pequena ainda, então, algumas pessoas, às vezes, perguntam, quando é que o Sereste vai funcionar, o que vocês fazem lá? chegou a dizer, vocês não fazem nada, o que que o Sereste faz? Então, nós trouxemos algumas coisas aqui, para comprovar que nós estamos trabalhando, e que assim, nós estamos iniciando, porque nós fizemos um ano agora, comemoramos um ano, mas, por exemplo, eu entrei em outubro, e quando eu entrei em outubro, as colegas tinham, recente, um entrado, outras vão entrar agora, depois de mim, então, eu falo colegas, porque só tem mulheres lá no Sereste, então, por isso que eu digo as colegas, mas agora vai entrar uma engenheira do trabalho, então, por exemplo, quando nós vamos nas empresas, para fazer levantamento dos postos de trabalho, hoje nós temos uma técnica, mas agora vai chegar uma engenheira, para auxiliar a técnica, então vai, nós não temos mais fonoaudióloga, que a nossa saiu, então, a nossa equipe se desfalcou um pouquinho, mas, com o tempo, nós vamos ter uma equipe completa, para conseguir fazer prevenção, que é o que tem que se fazer na saúde, não só no Sereste, como toda a saúde, fazendo prevenção, nós vamos economizar quantos, porque depois, para tratar, é muito mais caro, e às vezes, não dá resultado, não é? Obrigado, já falei demais. Obrigado, doutor Renan, com certeza, a medicina preventiva, é muito melhor que a curativa, agradecer também, a toda a equipe do Sereste, que está presente aqui, pode ter certeza, que, esse seu relato, de como funciona o Sereste, tem muita repercussão, porque além de nós estarmos transmitindo, ao vivo, também, ele é reprisado, no canal 16, então, a cidade inteira, fica sabendo, do que é tratado, aqui na Câmara de Vereadores, obrigado, mais uma vez. Aplausos 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 Aplausos